700 doadores por mês e cerca de mil transfusões de sangue. O número destoa, mas é a realidade vivida pelos funcionários de Movalho em Lajado. De acordo com a enfermeira responsável pelo serviço, a entidade precisa aumentar o número de coletas por mês se quiser acompanhar a demanda por sangue do HBB. Só que para isso acontecer, é necessário que mais pessoas se conscientizem e se tornem doadores regulares. Esse aposentado, por exemplo, doa sangue há quase 30 anos. Por que é importante doar sangue, na opinião do senhor? Não, eu acho assim que é muito importante porque tu pode ajudar uma outra vida, né? E eu, enquanto que eu posso doar, sempre vou continuar doando. A doação é relativamente simples e não demora mais de 5 minutos. Depois de coletado, o sangue é colocado nesta centrífuga que faz a divisão do líquido em três plasma, hemácias e plaquetas. Cada uma delas servirá para um fim específico. Quais pacientes utilizam o sangue coletado? São vários pacientes, né? A gente transfunge bastante pacientes cardíacos, pacientes oncológicos, pacientes que fazem hemodiálise, também acidentes que vêm ocorrendo bastante, né? Nesses últimos tempos, também acabam, muitos deles, utilizando a transfusão sanguínea. Obrigado.